Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, estou indo soltar os pintinhos. Gente, vamos ver o auê que vai ser ali. Eu preciso hoje comprar a ração deles também, das galinhas, mas aí mais tarde eu preciso levar a Maria para o banho, daí eu já aproveito e compro lá na cidade quando eu for, né? Vou soltar os pintinhos, eles estão desde que nasceram na baia, eles estavam na parte ali de cima. Deixa eu mostrar tudo para vocês, porque tem muita gente nova no canal, inclusive para os novos. Sejam muito bem-vindos, já se inscreva, ative o sininho para você não perder os vídeos novos. Ó gente, começou aqui a fase crescimento, graças a Deus. Está assim, sol, nublado, chuva, então as plantinhas vão crescendo sem parar, né? Então bora, bora, bora. Olha o pai deles ali, ó. Olha o pai deles ali. Nem vem aqui hoje ainda. Eu vou limpar isso aqui tudo hoje, porque meu senhor amado, tem que fazer... Olha o que eu faço. Gente, eu coloco uma vassoura, porque tem um vão ali, eu acho que a madeira foi assentando, já não fecha direito, eu preciso arrumar, desparafusar isso aqui. É função que não acaba mais, né? É o que eu falo. A gente tem muita coisa para fazer, e aí tem coisinha aqui que é furafila. Eu falo, não, 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 não vai furafila, vai esperar a sua vez. Britney! Olha lá, Britney e seus filhos, ó. Eu quero só ver, gente, eu falei, eu não soltei ainda, por quê? Eles ficavam nesse pinteiro ali em cima, né? O pinteiro, aquela parte ali em cima, porque tem uma tela que eu coloquei própria para pintinho, que eles não passam. Ó, viu? Mãe já está entrando para caçar a comida deles. Aí eles começaram a crescer, e já pararam de passar, né? Não conseguiam passar pelo vão aqui da cerca. Eu falei assim, então, vou deixar nessa baia, para que as outras galinhas já comecem a acostumar. Então, eles já estão aí há um bom tempinho. A Vilma está tentando pegar a comida dos pintinhos. Então, vamos soltar, vamos ver como que eles vão se comportar na grama, se vai ter briga, né? Porque aqui é um auê. Vamos sair, minha gente? Vamos sair a Vilma aqui comendo toda a sua comida, ó. Vamos, gente? Vamos, Britney? A Britney, que bonitinha, gente. Vamos sair todo mundo? E agora, que eu não peguei o tripé, para mostrar para vocês o auê que vai ser aqui. Vamos, vou tocar eles, gente. Vamos, ti, 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 ti. Vai, Britney. Ó, fica de olho nas angolas, senão as angolas batem neles, ó. Vai, bebê. Vai, bebezinho. Eita, laia. Isso aqui virou um zoológico. Vamos para a grama? Ó, fica bem de olho nas angolas, que as angolas são bravas, né? Olha como cresceu essa trepadeira, que coisa... Aquele que desfoca do assunto, né? Pera aí. Vai, Britney. Vai, Britney. Se a Britney for, os outros vão. Vamos, vamos lá. Eu vou fechar aqui, que eu quero que eles vão para a grama. Vai lá para a grama. Olha, tem um ali bem cinzinha. Vamos, 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 vamos. Vai, Britney. Se você for, os outros vão, fia. Vai você. Meu Deus. Vamos, gente. Vai, todo mundo. Faltou dois ali, ó. Vem, vocês. Vamos. Consegui pegar um, tem outro lá dentro. Olha o tamanho disso, gente. Ó a botinha. A peninha no pé. Que coisinha mais linda. Pera que eu estou só de olho no Miguel. Ó, ó, ó. Não briguem. Vai você. Vai você. O Miguel é o pai deles. Meu Deus do céu, gente. Quanto bicho. Nossa, mas as angolas parece que estão de boa, né? Que as angolas... O que o Miguel está fazendo? Ele quer subir na Britney? Se comporta, Miguel? Se comporta que isso aqui é casa de família? Esse galo é esquisito. Ó, as angolas já subiram para lá. Então, gente, está faltando um pintinho que está lá sozinho. Deixa eu ir lá olhar. Olha, pelo visto, o Miguel está vendo que, assim, são meus filhos. Vou assumir para não ter que pagar pensão. Olha que bonitinho que eles ficam na grama, né? Mas são tudo medrosos. O Miguel também até hoje. Olha o tamanho disso. A Britney não é a mãe biológica, gente. A mãe biológica é a Neiva. A Britney é da raça sedosa. Esses ovos que eu coloquei são da raça Brahma. Vem, Titi. Tem um pintinho lá em cima. Ó, não sei o que o Miguel está tentando fazer. Pera aí que eu vou lá pegar o outro. Tem um ali sozinho, coitado. Vem, vem. Não fica aí sozinho, não, no meio das angolas. Você é doido? Não, 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 não. Vem. Vamos. Vamos, você. Ai, meu Deus. Vai. Vamos. Segue as angolas. Segue as angolas. Segue a luz. Segue a luz. Pronto, ó lá. Está indo. Fechei tudo para ele não entrar de volta. O perdido. O perdido. Cheguei. Ai, meu Deus do céu. Olha o escândalo. Vai. Vai. Vai com a sua família. Ó, tudo bravo ali comigo, gente. Viúma está presa. Vai, bebê, com a sua família. Vai com a sua família. Vai achar, vai achar. Quer ver? Achou a família dele. Eu me divirto, gente. Angolinha, saiam daqui. Isso, ó. Deixa a família ali reunida. Ó a minha pitaia, gente. Já mostrei em outro vídeo. Ah, essa aqui ainda tem uma atrás da horta ali que nasce sozinha. E escala nesse mourão, sabe? A bicha está linda. Porque eu não cuido. Essa que eu cuido estava... É porque as galinhas também maltratam muito a raiz dela, né? E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês já. Quando algum cacto fica assim, ó, com esse aspecto, não é fungo, não. Na parte de baixo é que se chama amadeiramento. Então é totalmente natural, tá? Os cactos, até algumas suculentas que têm esse aspecto de cacto, elas ficam assim, ó, com amadeiramento. Eles estão se divertindo na grama. Gente, não dá para saber. Cadê a mãe? A Britney parece um filhote, mas dá para ver que a Britney, ela não tem pena, ó. É uma penugem, tá vendo? Olha o topetinho dela. É a galinha de peninha. Eu vou mostrar outra para vocês. Eu só estou de olho no Miguel para não rolar briga aqui. Eu não consegui aí. Olha, gente, minha oliveira. Coisa linda também, como cresceu. Tá gigante. E oliveira é assim, né? Demora. Todo mundo aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles. Vou ficar de olho para ver se não tem nenhum buraco aqui onde, né, por onde eles possam passar. O Pedro está preso lá em cima. Senão ele pode atacar, caso o pintinho fuja, né, Miguel? Aí agora eu vou trocar água, colocar comida, se bem que está tudo derrubado ali, né? Mas eu vou limpar isso aqui mais tarde. Ó, essa aqui que é a mãe biológica deles, né? Olha, Neiva! Neiva, não faça isso. Ela nunca tinha me picado, gente. Não faça isso. Eu quero ver se tem... Meu Deus do céu. Eu quero ver se tem ovos embaixo de você, Neiva. O que você está chocando, Neiva? Ovo de plástico? De borracha? Olha. Esse aqui é um ovo de plástico. Olha lá. Isso aqui, gente, serve para elas botarem mais, para incentivar. Mas o que acontece? Ela só quer chocar? Olha lá. Ela vai pegar e põe embaixo dela. Aqui tem a Adélia. A Adélia também. Está chocando o quê, Adélia? Outro ovo de plástico. Aí elas param de botar ovo de verdade, para ficarem chocando os ovos de plástico. Aí eu fico sem ovo, precisei comprar. Que coisa é essa, gente? Tanto de galinha desse, não tem ovo? Um absurdo. Ó, está vendo? É igual a Britney, ó. Não tem pena. É uma penugem. Ne, Adélia? Você não vai me brincar, que você é muito boazinha, né, Adélia? Vou cortar seu cabelo, Fia, que você não está nem enxergando mais. Ó, gente. Tem hora que tem que aparar o topete delas. Então você se vira. Oxe, eu estou tentando ajudar ela com ovo de plástico embaixo dela. Quer me bater? Deus é pai. Deixa eu trocar aqui as coisas, gente. Vou lavar aqui os bebedouros deles e colocar comida. Pronto, ó. Começou um leve desentendimento ali. Mas o que acontece? Ainda não está tendo briga. Eu vou ficar de olho. Se eu tivesse soltado... Eu acho que... Ó, a Angola está avançando. Mas não está bicando. Ela só está ameaçando. Bicou. Ô! Quem é você, Valentina? Eu vou te prender, hein, sua cara de pau. E o Miguel está no meio envolvido na briga. Isso que é pai, hein? Imagina. Pai desnaturado. Vai ter que pagar pensão. Fiquem bonzinhos. Eu vou ficar de olho em vocês. Deixei tudo aberto lá em cima de novo. Porque se quiserem voltar para se proteger, Britney, que é a mãe, vai salvar eles. Olha que bonitinho. Tudo junto. Parece que é uma coisa só. Daí se eu tivesse soltado direto do pinteiro para cá, para baixo, ia ter briga na hora, gente. É uma correria. Mas como eu deixei eles presos na baia, os outros ficaram vendo. Então, eu já começo a se acostumar. E é isso. Vou deixar aqui. Vou fazer minhas coisas. Sempre de hoje. Vai ter que ficar de olho aqui, né? Para não ter quebra-pau nesse lugar. Eita lá. Depois eu venho limpar. Então, toda hora eu vou ficar vindo aqui de olho. Ficar de olho. É, eu não vou limpar agora não, porque senão o estresse aumenta. Melhor eu deixar se adaptarem bonitinhos. Depois eu venho. Mas, ó. É bom que ciscam um pouquinho. Já já vou jogar o milho aqui na grama para eles. Preciso comprar. Vou jogar o milho na grama. Tem ração ali, quirera. Mas eu acho que o milho é legal, porque eles ficam ciscando. Aí já é uma distração. Vou trazer um repolhinho. Couve. Porque aí eles ficam ciscando, né? É um entretenimento. Ai, gente. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma fruta que eu amo. E ela está começando a produzir. Olha, caqui. Olha que delícia. Eu até mostrei recentemente aí algumas frutinhas que estão nascendo por aqui. Mas o tempo está muito instável, né, gente? Então, nem as plantas estão entendendo direito a estação que elas estão. Mas, assim, o caqui está começando a produzir. Essa aqui é uma planta caduca. Então, assim, no inverno perde todas as flores. Parece até que está morta. Então, a gente nem vê praticamente, né? Mas ele está voltando aqui, ó. Ontem deu um chuvão. Então, adubei tudo. Vocês podem até ver ali o adubo. Todas que são frutíferas, eu adubei. Olha a minha laranja pera, que eu amo para fazer suco também. Adubei. Então, ela está com o adubinho aqui no pé. A sorte que eu adubei. E aí caiu um chuvão em seguida. O solo já estava molhado. Porque se a gente aduba num solo esturricado, daí o que acontece, né? Quando a gente molha ou chove, a planta pode absorver muito o adubo e queimar. Então, sempre é ideal a gente regar antes, aduba e rega de novo. Então, aqui é a minha laranja pera. Olha o tanto de laranja que está dando aqui. Aquela laranja que é boa para fazer suco, né? Tem muita daquela laranja... Sabe aquela sem gosto? Ah, eu não gosto, não. Eu gosto dessa aqui, que é a laranja pera. Mas nesse pé, o que acontece? Estava nascendo limão. Porque alguém, eu acho que é uma muda de limão, que enxertaram a laranja, sabe? Eu cortei e deixei toda a força aqui, ó. Para a minha laranjinha pera. Olha que delícia, gente. Isso aqui, acho que já já vai dar para fazer um sucão. Sucão de laranja, não tem praga nenhuma, tá vendo? Aqui, essas folhas assim, amareladas, é por conta do excesso d'água, né? Que está caindo temporais aqui. Mas pulgão não tem, porque eu passo água oxigenada. Aqui tem pitanga. Também estava produzindo, não está mais. Esse eu não sei o que é, gente. Porque esse aqui, ó, esse aqui eu não sei o que é, porque esse aqui eu nunca colhi. Está vendo? Tem até uma praguinha aqui, ó. Mas são raros os casos. Ó, esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui é a mexerica pocã. Ah, está dando, ó. Porque ela estava com fungo. Então o que eu fiz? Eu podei bem ela, passei calcário, adubei. E olha aqui, ó. Eu preciso até podar esse meião para o sol pegar. Mas já está vindo aqui. Então os cítricos estão a todo vapor. Esse pé estava dando muita praga. Então eu combati aqui, coloquei calda bordalesa nele. E o calor aqui já não está, brincadeira não. Parece que esse nublado abafa mais. A alta umidade abafa. Uma vez eu coloquei um umidificador de ar no quarto. Eu acordei molhado de calor, gente. Por quê? Estava muito quente. Eu falei, vou umidificar. Para quê? Piorou. Ó, tem outro aqui que eu também não sei o que é. Está com cara de ser mexerica também, né? Porque a casca está bem áspera. Eu não sei ainda o que é. Ó, tem um... Não, não sei, gente. O que é, não? Ó, funguinho. Vou até tirar esse fruto aqui. Vou tentar ver o que é. Só para sentir o cheiro. Porque não adianta. A gente esfrega a folhinha na mão, mas parece que é tudo igual. Então tem esse outro pé. Aqui a acerola, ela produziu bem também. Agora parou. Mas eu passei cálcio em todas as frutíferas também. Então assim, com a ventania que deu, aqui um outro pé de acerola. Caiu tudo. Aqui tem pera. Essa pera aí nunca produziu aqui em casa. Mas parece que dessa vez está vindo florzinha. Vamos ver se ela vai, ó. Também é uma planta caduca. Então agora que estão voltando a nascer as folhas. Aqui eu tenho quatro pés de manga. E essa aqui é a manga, eu acho que é a bourbon. Gente, é uma delícia. Eu até sonhei que eu estava colhendo manga. Acho que é prosperidade, né? Eu recebo, senhor. Ó, que manga maravilhosa. Já colhi algumas. Estão lá na folha. Ih, mais uma sem querer. Acabei colhendo. Mas ó, cadê? Tem duas ali, ó. Três que caíram com vento. Porque aqui venta, né? Não é brincadeira não. Vamos ver essa aqui. Ó, já está saindo na minha mão. Ainda bem que eu vim ver. Porque aí eu já levo também para terminar de amadurecer na fruteira. Porque elas estão, ó. Está vendo? Então, com a primeira ventania que desce, elas iam cair. E o cheiro é maravilhoso, gente. Aí virando aqui, jabuticaba e aquela que eu podei. Só para mostrar para vocês a atualização, o que eu fiz? Eu tirei todas as folhas que estavam aqui no meião e olha o resultado. Olha o resultado, gente. Por quê? Começou a bater sol aqui. Ó, os passarinhos já vieram aqui. Vou até tirar para deixar aqui para eles. Olha que delícia. Então tem muito frutinho, ó lá. Toda essa extensão aqui dos tronquinhos dela vão florescer. Olha as florzinhas ali. Aqui embaixo tem mais fruto. Então a poda é muito importante. Precisa pegar sol nesse tronco. Porque as que estavam produzindo, estavam vindo com praga. E produzindo muito pouco. Essa aqui é a jabuticaba híbrida. Eu plantei uma jabuticaba ali em vaso. Aí comentaram assim, nossa, até colher, até colher já tem neto, não sei o quê. Gente, essas aqui são as jabuticabas híbridas. Então elas já nascem produzindo. Elas produzem super rápido. Aqui tem em vaso ali em cima, ela já está dando fruto. Vou até mostrar para vocês. Espera aí que eu estou apanhando para pegar as mangas aqui. Deixa eu só cortar esse limão e eu vou subir ali para mostrar para vocês. Aqui tem um outro pezinho de manga. Essa aqui, eu acho que é a manga espada. Repare na bagunça não, que de manhã eu já estava aqui gravando. Vou pegar essa própria faquinha só para a gente ver o que é. Esse aqui é aquele limão cravo, sabe? É bom para fazer um suquinho assim, sabe? Temperar salada, mas eu prefiro limão tai chi. Mas já que tem aqui, eu consumo também. Não é porque eu não gosto que eu deixo de usar. Eu prefiro tai chi, prefiro a laranja pera, mas aqui é limão. Parece tangerina, mas é bem azedinho. E foi bom agora eu ter cortado, porque agora eu sei que aqueles outros snacks que são. Porque uma vez, gente, eu tinha pé de tangerina, de mexerica. Nossa, todo mundo que é lá em casa, eu zoava. Eu falava assim, vai comer. Você descasca igual a uma mexerica. É o limão tangerina. Azedo demais. O povo ia comer, eu falava, tá docinho. O pessoal ia comer, fazer umas caretas. O que é aquilo ali? Meu Deus, espera aí. Não é que os pintinhos estão querendo voltar. E aí eles estavam tentando subir pela cerca, não pela escada. Eles estavam tentando pelo meio ali, desesperados. Subiram lá, gente. Vou ficar de ouvidos bem abertos aqui, pra ver se não vai ter brigaiada. Tô aqui de olho, mas já subi, ó. Esse aqui é o pé que o pessoal falou que eu só ia colher quando eu tivesse neto. Olha aqui, gente. Já vem produzindo. Tem mais frutinho ali, claro, né? Foi recém plantado, então demora um pouquinho. Mas, ó, os que nascem aqui embaixo, a dona Maria sobe aqui e come. Come, os passarinhos vêm aqui comer, mas já produzem. É de aguticabeira híbrida. Vi que os pintinhos não saíram, aí soltei aqui meu filho, né, Pedrinho? Vem, Maria. Maria tá com preguiça, tá pensando se vale a pena descer. Ô, Pedro, você vai ficar bonzinho, Pedrinho, com os pintinhos? Não, meu medo, eles escaparem por algum buraco que de repente existe e eu não tenha visto. Então, já que o Pedro... Então, já que eles não escaparam, soltei o Pedro. E o que eu vou fazer agora? Uma marmota, gente, por quê? Tem umas plantinhas aqui, ó. Por exemplo, meu sapatinho de judia morreu, né? Então, e eu vou contar o motivo, ó. Tá vendo? Morreu. Ele tava até voltando, mas o que que acontece? Eu ralo aqui o tronco, eu vejo que não tem, não tá verdinho por dentro. Ele realmente já era. O que que acontece? O sol tava se pondo pra lá. Então, na última estação, o sol tava vindo por trás. Ele ficou muito tempo sem pegar sol. Ele não resistiu. Agora que o sol começa a bater aqui de novo. Mas, ele já, né, partiu dessa pra melhor. Então, eu vou fazer o que o Gabriel me pediu. O Gabriel tá louco pra que eu plante a dipladênia nesse suporte, pra ver ela subir. Eu falei, Gabriel, o sol vai dar certo nessa estação, porque depois o sol não bate aí. Mas ele quer porque quer, então tá bom. Então, vamos colocar. Mas antes, eu quero fazer uma marmota. Eu quero pegar esse cacto macarrão aqui e colocar na árvore, gente. Nossa, tá cheio de abelha. Meu Deus, é marimbondo que tá aqui. Sangue de Cristo. Será que alguém tirou alguma casinha? Eu vou fazer isso, gente. Vou plantar na árvore. Depois eu vou dar uma geral nesse cantinho também. E aí, o que que acontece? Como esse cacto macarrão, ele é uma planta epífita, né, o ripsalis, ele nasce apoiado nos troncos. Então, eu poderia já plantar direto, mas eu vou deixar nesse vaso. Só vou fazer uma cobertura aqui com a casquinha de pinos, pra reter um pouco da umidade, porque é capaz de eu esquecer de regar. Vamos lá ver, vou ver como que eu amarro aqui esse ganchinho. Deixa eu já fazer uma coisa bem feita, né? Tirei esse aqui que é de plástico, porque acaba ressecando e tal, com o passar do tempo. E eu vou colocar um de arame. Então, eu vou prender aqui no vaso, já tenho o furinho próprio. Eu vou prender bem, pra ele não correr o risco de cair, né, gente? Então, vamos lá. Já tá 28 graus, 10 horas da manhã. Imagina como que vai ser a tarde. Você olha assim pro céu, você acha que não, mas tá muito quente. Eu vou amarrar aqui bem. E aí eu vou ver, acho que eu vou pegar um outro pedacinho de arame, ou um barbante, alguma coisa mais resistente, que não machuque a árvore, mas que também não faça o meu vasinho cair, né, gente? Com as ventanias doidas que tem por aqui. E aí, conforme, pode ser que ele vai agarrando na árvore depois de um tempo. Então, vai ficar bem legal. Eu tava esperando, gente, pendurar as coisas na árvore, quando eu tiver essa árvore de sombra. E agora eu já tô começando a ter, graças a Deus. Vou pegar esse arame aqui, eu acho que ele não vai machucar a árvore, não. Então, vamos lá, vamos lá testar. Ó quem veio. Oi, Maria! Ela já vem caçando coisa pra comer. Oi, Maria! O Pedro não, é só companheiro mesmo, gente. Então, é naquelas últimas árvores ali que eu podei, né? Então, agora, elas já estão formando copinha. Tem a última ali, deixa eu ir mais perto pra vocês verem. Que elas já estão formando copinha. Então, agora dá pra eu fazer minhas marmotas, minhas gambiarra. Adoro plantar dentro de planta. Então, gente, olha que coisa mais linda que tá esse pé de jardim. O Gabriel até falou assim, ah, se quis podar pra você prender orquídea. Que nada, eu já tenho aqui as orquídeas, mas elas não estão bem. Então, eu acho que eu vou colocar o cacto aqui, ó. Penduradinho. Eu vou ver se eu apoio, ó. Porque ele cresce que cresce, gente. Ainda mais assim num local onde ele tá acostumado a ficar na natureza, né? Eu acho que eu vou prender ele aqui mesmo. Vou colocar o arame. Com cuidado pra esse arame não machucar minha planta, mas ela tá bem resistente. Eu não vou apertar muito. Vamos ver como que vai ficar aqui. Eu vou dar várias voltas assim, meio que um nozinho. E esse arame não vai sair daqui. Eu acho que vai ficar bem legal. De repente eu plante uma orquídea aqui ainda. E aí na natureza essa planta nasce assim. Como a flor de maio, plantas epífitas. Elas nascem apoiadas mesmo nos troncos, mas elas não são parasitas. É, tem uma orquídea aqui que tá voltando. Acho que vai ficar legal quando começar a crescer. Porque olha, por enquanto a gente vê o vaso, mas já já, né Maria? A gente não vai ver o vaso, porque ela vai esconder. Ela vai encher bem, porque cresce rápido. Eu só preciso lembrar de regar aqui nas épocas de estiagem. Gostei, gente. Tá vendo a orquídea aqui, ó? Eu plantei, ela tá até voltando. Eu esqueço de regar essa aqui, ó. Já era, ficou só o bulbinho. Quem sabe brote, né? Mas eu esqueço de regar, porque é muita coisa. Então eu vou começar a me... Se bem que o ripsalis é assim. Ele gosta de água, mas não tanto também, né? Não pode encharcar muito, não. Acho que vai ficar legal. Daqui um tempo, ó. A gente só vai ver aquele verdão ali caindo. Olha que coisa linda de cachorro. E como quem tem limite é município, eu vou plantar uma orquídea lá. Seu Miguel está numa cantoria linda hoje. Hoje não, né? Todo dia. Tem uma orquídea aqui que ela tava morrendo, sabe? Tô cuidando no vaso. Tá com espata. Tá ficando feia. Aqui que vai? Vai pra árvore. Vamos pro seu habitat natural. Você se vira lá, minha filha. Olha essa, gente. O tanto de que encheu essa tolceira, ó. Florzinha aqui. Essa aqui é uma catleia. Tá vindo mais flor. Nossa, que lindas. Então, cadê? É aquela ali, ó. Essa aqui é uma orquídea rara. Já cuidei das suculentinhas hoje também, ó. Limpei o... Joguei tudo aqui, porque depois eu vou varrer. Joguei um monte de folhinha que vai nascendo, né? Embaixo aqui, ó. E a gente tem que tirar. Tá vendo as folhinhas que vão secando? E eu tiro tudo. Olha o tamanho dessa bunda, Maria. E aqui, gente, é uma orquídea que tava em vaso, mas ela não tava enraizando bem, ó. Tá até feia. Eu vou plantar lá na árvore. Aqui tem até um ripsalis, ó, que eu plantei no toquinho. Tá vindo com broto novo. E é assim que nasce a natureza, gente, na árvore. Então vamos plantar essa orquídea lá pra ver se ela volta. Pra ver o que ela quer da vida dela. Só vou lavar ela com um pouquinho de enxofre, porque ela tá com fungo. E o enxofre, ele é fungicida. Então eu vou mergulhar ela aqui no enxofre. Lavo bem. E aí eu vou plantar lá na árvore, gente. Lá na sombrinha. Eu vou... Eu acho que eu não vou nem colocar musgo. Eu vou regar todo dia, porque o musgo retém a água, né? E eu não sei se ela tá nessas condições por conta do excesso d'água. Ó, tem bulbinho até podre aqui já, tá vendo? Eu vou tirando. Eu só não tiro os que estão vivos. Se tá verdinho assim, eu não tiro, porque a energia é pra planta. Vou mergulhar. Ela é tão linda essa orquídea, mas ela tá feia. É, gente. Faz parte, né? Não são todas que vão ficar bonitas. Eu vou prender ela só com barbante. Ela tem um crescimento simpodial. Então ela cresce pro lado. As que crescem pra cima, como as falenópsis, as vandas. É chamado de crescimento monopodial. Pra cima. Essa aqui é pro lado. Então a gente precisa prender ela de uma forma onde ela consiga crescer, seguindo aí sua forma natural. Vou pegar barbante e prender com barbante mesmo. Então aqui a gente pode ver o seguinte, os bulbinhos menores, eles estão aqui embaixo. Então ela nasce pra esse lado, ó. As folhinhas novas nascem daqui. Então eu planto assim, ó. Vou ver um jeito de amarrar ela aqui. E vai ficar legal, né? Porque ela vai dar uma escondida no vaso e quando florir aqui vai ficar um charme. Vou até colocar um pouquinho mais pra baixo, pra ela ter espaço de crescer pra cima e ainda assim conseguir receber a luz do sol. Porque o sol no final da tarde vem aqui de lado, então ela já aguenta. Vamos lá, se eu planto assim, tá de ponta cabeça. Então vamos plantar assim. Eu costumo colocar musgo entre a árvore e a orquídea, tá gente? Nesse caso não vou colocar porque ela já tá muito sofridinha pra correr o risco aí de ficar com excesso d'água. Porque tá chovendo aqui todos os dias. Se tivesse numa época mais de seca, eu com certeza colocaria bastante musgo pra ela aguentar aqui. Então vamos amarrá-la. Vamos ver se agora vai. Deixa eu virar pra cá. Eu tô com o barbante no meio das minhas pernas. Isso aqui é bom fazer em dois. Enquanto um segura, o outro amarra. E tem que amarrar bem firme, gente. Eu vou amarrar aqui frouxo, só pra eu conseguir fixar ela primeiro. E aí eu amarro de novo aqui em cima. Eu preciso que ela fique firme, agarrada aqui nesse tronco. E o IP de jardim tem um tronco muito legal pra elas, viu? Já vou mostrar de perto pra vocês, que elas conseguem enraizar bem. Pronto, orquídea plantada. Vocês podem ver pela minha testa que os raios de sol entram aqui bem filtrados. Aí eu balanço, ó. Ainda tá bamba, vou amarrar mais, tá? Essa aqui, se Deus quiser, ele vai começando a agarrar aqui, vai enraizando na árvore. Mas olha só o tronco do IP de jardim como ele é. Tá vendo como ele é áspero? As formiguinhas aqui. Então é ótimo, porque elas conseguem se enraizar bem. As outras que eu coloquei até estavam começando a se enraizar. Mas como eu esqueci de regar, elas morreram, gente. Porque planta na árvore tem que regar do mesmo jeito. Todo dia vem aqui mangueirada nelas. Por isso que eu tô plantando agora, aproveitar a época de chuva, né? Pronto, agora sim, ó. Balanço tá bem firme, é assim que a orquídea gosta. Tanto em vaso quanto nas árvores, bem firme. Eu creio que até esse barbante se desfazer aqui no tempo, ela já enraizou e consegue se fixar sozinha. Então mais uma orquídea plantada. Vamos ver se ela consegue voltar. Vou aproveitar que tô aqui embaixo pingando de calor. Que a temperatura não para de aumentar. Vou dar uma leve geral nesse cantinho, que tá muita bagunça aqui. Porque hoje de manhã eu já tava aqui replantando coisa. Aí colimanga, preciso subir. É assim, vou dar uma geralzinha aqui bem rápido. Pronto, e agora eu vou tentar tirar essa tumberja daqui, o sapatinho de judia. Vou pegar uma tesoura, porque já era. Infelizmente, ó, quando eu corto, eu vejo que tá seco, seco, seco por dentro. Então eu vou tentar arrancar ela aqui, o que eu conseguir. Depois eu vou ter que pegar uma escada, alguma coisa, pra subir. Porque ela agarrou lá em cima. E vou plantar de pladena aqui, né, já que o Gabriel quer. Só que, gente, como que eu vou fazer? Porque ela... Eu vou puxar aqui a raiz dela pra gente ver. A bichinha enrolou. Olha isso, planta trepadeira volúvel, né, que nasce se enrolando. Olha, vai ser difícil. Como que eu vou tirá-la daqui? Acho que eu vou deixar. Vou tirar só a parte de baixo. E aí deixa isso aí, apodrecendo, né, que a de pladena gruda nele. Vamos ver se a ideia aqui dá certo de arrancar essas raízes. Olha lá, que triste. Ah, saiu até o negócio. Mas o negócio tem que ficar, né, gente? Como que a de pladena vai subir? O suporte tem que ficar. Então eu vou fazer assim, ó. Aí aos poucos, quando eu tiver mais tempo, eu venho aqui tirando. É cada gambiarra que a gente faz por conta das plantas, né? Eu vou voltar agora. Ó, cerca. Esses galhos, aos pouquinhos eu venho aqui cortando, ó. Porque vai ter que ser com a tesoura. Não dá pra puxar, ele tá bem enrolado. Então vamos fazendo assim. Depois vai tudo pra composteira, eu pico assim bonitinho, ó. E vamos agora fazer o que o Gabriel quer. O Gabriel quer que eu coloque o vaso aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Vamos ver se eu aguento esse vaso. Que o bicho é pesado, senhor amado. Bora, vamos deixar ele aqui. Ó, firmei bem, será? E aí agora eu preciso ir guiando os galhos da Dipladena. Eu tinha até colocado um palito de churrasco aqui. Eu vou tirar. E eu vou deixando ela mesma se fixar aqui. E aí ela vai cobrir esse sapatinho morto. Ó, aí eu preciso pelo menos guiar, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou amarrar com um barbantezinho aqui. E aí vamos ver quanto tempo ela demora pra ir escalando aqui. Mas é linda, né, gente? Eu adoro a Dipladena. Eu fiz até um rio mostrando aquela outra ali no meu Instagram. Quem não me serve, come lá. Canal Henrique Butler. Essas flores aqui estão lindas também. É buquê de flor. Essa aqui, ó. É que a chuva aiada derrubou. Mas ela tava bem mais florida. Dá até pra ver as flores caídas aqui, ó. Não, menino. Não tava caindo. Mas, enfim, caiu bastante. Tava bem mais cheia. Gente, eu vou ficando por aqui. Vou ter que tomar um banho. Eu tô pingando. Domingo a gente tá de volta. Ótimo fim de semana pra vocês. Eu vou dar uma olhada nos pintinhos. Hoje eu vou limpar lá. Preciso fazer almoço ainda. Já tá quase na hora, né? Já preciso me aprumar. Depois levar a maré pro banho. Hoje o dia tá corrido. Um beijão, gente. Domingo tamo aí. Beijo. Tchau.